Cláudio. Perfeito. Primeiro, um prazer aqui estar com o senhor aqui conversando sobre um assunto tão importante que é a cidade. Eu queria dividir a administração da cidade em dois focos principais. Um é o planejamento, outro é a operação e funcionamento da cidade. Nós estamos falando muito aqui da operação e do funcionamento da cidade e eu acho que sob esse aspecto, o senhor tem tido uma visão muito objetiva dessas questões, mas nós temos essas questões que levantamos aqui que são primordiais. Morador de rua e segurança. Sem isso, nenhum planejamento de desenvolvimento da cidade vai florescer e nem a operação e funcionamento da cidade vão ser adequadas. Então, estamos discutindo aqui já bastante sobre essa questão da operação e funcionamento. Eu achei muito interessante a sua colocação com relação ao morador de rua e essas várias facetas que estão sendo avaliadas porque a questão de morador de rua é multissetorial, é uma questão de habitação, é uma questão de saúde, é uma questão social e precisa ser tratado de forma equânime sobre todos esses aspectos. Eu gostaria, eu ia fazer essa pergunta, você acabou fazendo, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais porque essa questão é muito importante e a questão trazida aqui da o livre arbítrio da pessoa permanecer na rua, eu acho que é uma coisa que nós como sociedade temos que tentar esclarecer aí as autoridades que não é possível que isso continue assim, tanto do aspecto do morador de rua, tanto quanto o aspecto do do viciado que está nas ruas, que como o Tavinato falou, ele não tem mais condição de ficar na rua, ele não tem condição de decidir o que é melhor pra ele. Agora eu quero fazer uma outra questão com relação ao planejamento da cidade, prefeito. Nós temos aí um plano diretor que tem uma vigência aí de até 2030, nós temos uma cidade complicada, um plano que está em vigência, mas já foram detectadas algumas questões que precisam ajustes e qual é a visão da prefeitura com relação a esses ajustes tão necessários para que a gente planeje essa cidade e não piore esse processo, por exemplo, de morador de rua, nós temos uma demanda de mais ou menos oitocentas mil unidades para os próximos dez anos na cidade, nós precisamos decidir agora aonde nós vamos colocar essas oitocentas mil unidades. Isso é, excelente pergunta. Só que, só para não ficar sem resposta, muito rapidamente fazer uma uma consideração sobre aqui essa questão. Nós tivemos agora, pouco tempo atrás, uma ação judicial, né? Não vou aqui dizer quem que é, dizendo o seguinte, olha, a prefeitura tem que deixar as barracas, tem que deixar as pessoas de forma sem dignidade na rua, relento ao sol, sem um banheiro, sem vaso, sem uma torneira, sem um chuveiro. O que que é a associação que propôs de pessoas que? Uma pessoa aí. Ah, uma pessoa física. Uma pessoa física e nós conseguimos derrubar isso na justiça. Só um parêntese, mas uma pessoa que não tem a menor noção do que a dignidade da pessoa humana. É uma pessoa que tem privada para assentar, né? É, falar que as pessoas têm direito a ficar na rua sem a dignidade da pessoa humana, é uma pessoa completamente despreparada. E derrubou essa ação, foi isso? Foi. A nossa procuradoria com muita... Não vai falar pra gente quem foi? Eu não vou fazer propaganda pro cidadão, né? Muito bem. Não, por esse aspecto a gente compreende, prefeito. Pois não. Mas vocês devem saber quem é a pessoa que gosta de ver as pessoas nas barracas, quem gosta de ver... Invadindo casas, invadindo terras. Exatamente. E a nossa procuradoria conseguiu derrubar. O que que a gente tá fazendo? A gente já via fazendo, fomos interrompidos por conta do período que durou essa liminar e acabou incentivando que as pessoas fossem pra essa condição sem nenhuma dignidade. Então a gente tá chegando com a nossa equipe de abordagem, convencendo as pessoas a irem. É, temos tido muito sucesso, vocês vão observar o que diminuiu já de barracas na cidade vai diminuir mais porque a gente tá fazendo o convencimento pras pessoas poderem, quando vai pro hotel, pro abrigamento nosso, tem café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, é algo de forma humanizada. É o recurso do imposto das pessoas, mas pra alguém que tá numa situação que ninguém tá na rua porque quer, ele tá na sua, no seu momento pior de vulnerabilidade. Então a gente tá ali acolhendo com carinho pra poder fazer o acolhimento. Fazendo o convencimento, se ele for ótimo, se ele não for, a gente pede pra desmontar pra poder que as pessoas façam o uso, que é o seu direito de ir e vir e usar as calçadas da cidade, do seu comerciante poder ter o seu comércio. É, plano diretor, nós demoramos muito tempo pra poder fazer de novo a discussão do plano diretor, era pra fazer em dois mil e um, aí ação judicial, ação judicial, ação judicial, conseguimos fazer todas as audiências públicas e apresentar a nossa proposta de revisão do plano diretor, enviamos pra Câmara Municipal, agora a Câmara Municipal vai fazer outras audiências públicas, me parece que trinta audiências públicas ou próximo disso. Nós já fizemos mais do que isso durante a discussão no executivo. Serão umas quarenta e duas, parece. Deve ser quarenta e duas, né? Na Câmara. Então, uma, uma, algo bastante importante pra gente poder exaurir todo tipo de sugestão de contribuição para o plano diretor, que é uma ferramenta muito importante pra pra cidade, uma ferramenta que vai dar o direcionamento da cidade nos próximos anos, próximos anos e tem muitos aspectos como, por exemplo, a gente incentivar a questão de habitação nos eixos, né? Os eixos estruturais são aonde a gente tem o serviço de transporte coletivo, seja metrô, CPTM, ônibus, pra que as pessoas possam morar nos eixos, incentivar que a gente tenha a possibilidade de ter empreendimentos e de ter empresas, comércios, serviços na cidade de São Paulo, fazer com que a gente amplie as nossas áreas de parques da cidade. Hoje nós temos cento e onze parques, é um ponto muito importante. A cidade de São Paulo, com toda essa robustez dela, com toda essa, sabe que as pessoas falam a cidade de pedra, né? Eu discordo plenamente. Nós temos quarenta e oito vírgula quatorze por cento de cobertura vegetal na cidade de São Paulo, né? Cento e onze parques, eu inaugurei três, vou inaugurar mais cinco até o final do do ano que vem. É, portanto, essa preservação da questão ambiental tem lá no nosso quadro sete, que o Cláudio conhece bem, mas uma série de propostas de implantação de parques na cidade, enfim, são um conjunto de ações que a gente vai poder direcionar a cidade pra onde ela deve crescer e como é que ela vai se se ordenar. A CIDADE NO BRASIL